Existe algo aqui que possa me dizer mentalmente o porquê da vossa presença aqui, o porquê da vossa habitação aqui nesse local? Opa, 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 olha isso, 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 cara, dá uma olhada, olha isso, olha isso mexendo, cara, olha isso mexendo, cara, cê louco, dá uma olhada nisso. Opa, opa, opa. O 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 a aparição, um lugar pancada onde eu venho fazendo muitas filmagens já tem um bom tempo, certo? eu quero que vocês saibam que eu tenho a autorização de estar gravando aqui nesse lugar, certo? um lugar pancada opa, você é louco? estranho ali, hein? parecia ter visto algo, mas pode ter sido ali, esse pezinho de mamona ali, pessoal, ok? ficar esperto aqui com o animal peçonhento também certo? mas eu cheguei até essa parte e resolvi fazer a abertura pra mim estar entrando aí nesse lugar é um local antigo aqui, ok, pessoal? vocês veem que é uma casa de madeira, cara onde eu lembro da minha primeira filmagem aqui, pessoal, cara sentindo aqueles vultos e uma conversa certo? aqui nesse lugar e fora que a última vez que eu filmei aqui, eu esqueci de falar pra vocês, pessoal veio um perfume, um cheiro de perfume cara, tem algo me olhando aqui vocês podem ter certeza, cara tem alguma coisa me olhando aqui, olha eu me arrepiando aqui, pessoal olha aqui, olha aqui enrugando olha aqui enrugando, olha isso pra vocês terem uma ideia o sentimento aqui do lugar olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui o gente tá enrugando, cara olha isso, olha aqui pra vocês verem como aqui é forte, cara isso me enruga eu tô enrugando aqui porque eu já tô vendo que tem algo me observando aqui ao lado certo? mas vamos ver qual que é se tá entrando aí no lugar cara, eu tô inteiro arrepiado pode ter certeza que eu vou conseguir algo, hein, pessoal pode ter certeza, cara só de eu ter arrepiado as canelas aqui agora é porque vai ter coisa aqui bom, espero conseguir algo pra vocês vamos aí com mais um Memória Sobrenatural eu tô enrugando aqui 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 Me diz aí, pessoal É obscuro, não é o lugar Agora que vocês estão mais por dentro Pra quem assistiu o vídeo anterior Tá mais por dentro aqui do lugar Sabe que ali é a invocação do mal Correto? Só que aqui, pessoal Só que aqui, pessoal Eu acredito Eu acredito que esse local aqui Ele tem uma história Ele tem uma história Diferenciada Ele tem uma história diferenciada Daquele outro lugar ali E é por isso que eu acho que Existe sim Uma Como eu posso dizer Uma ação Entre os lugares Onde muitas vezes, quando vocês já viram eu gravar A invocação do mal Tem vozes, algo do tipo Um pouco diferenciado até no gravador O que eu já vi sentado ali Cara, eu acredito que isso esteja relacionado Com esse lugar aqui ao lado E outras coisas são do próprio lugar ali Porque ali também tem a história dele Cara Sem dúvida o lugar aqui é pesado, pessoal Sem mais eu vou estar entrando aí Para dentro do local Espero conseguir algo para vocês Achei com calma aqui Por causa de cobra Quando o mato vai e vai pegando assim Ruim Essas telhas aqui Não é legal porque Isso aqui tinha a parte superior aqui Era tipo uma varandinha Pequena, mas havia Ah, minha nossa Eu peço licença aqui do local Olha isso, pessoal Dá uma olhada Nas últimas vezes que eu já filmei aqui Deixa eu ver como é que está ficando aqui na câmera Se não está reluzindo muito para vocês aí O lugar aqui é pancada, pessoal Vocês podem ter certeza Se não está reluzindo muito para vocês aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você tá louco, cara. Sem dúvida, obscuro. Olha o jeito que ficou a lanterna. Quase que é a zero, tanto a de testa como a de mão. Aqui, ó, tá aceso. Olha o jeito que ficou. Não sei se vocês vão conseguir me ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Tô com a de testa. Eu comecei agora a filmar, a filmagem, pessoal. Olha como ficou fraco, ó. Existe algo aqui que você tá sugando energia aqui. Eu sei da vossa presença aqui nesse lugar. Não posso manter uma calidade assim, pessoal. Vou ter que acender essa outra aqui, ó. Você é louco? Olha a forma que sugou a energia dessas lanternas, cara. Já passei muitas coisas aqui nesse local. Eu sei que tem algo já, tirando a energia aqui das baterias aqui das lanternas, que está entrando em comunicação comigo aqui. Até porque o sentimento que eu tive lá fora, pessoal, lá, ó, fazendo a abertura ali fora, você é louco. E aí, só, dá pra escutar algo, hein? Dá pra escutar algo ali, ó? Tenho certeza que eu escutei algo ali, pessoal. Vou olhar aqui em cima primeiro. Você é louco? Cara, e olha isso como é que tá aqui pra cima, cara. Olha isso. Tem um vestido aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá essa lanterna aqui, pessoal. Tá fraquinha demais. E a de testa também, ó. Muito pouco, mas eu vou me aproximar aqui. Olha aqui, ó, pra vocês verem. Opa! Ah, minha nossa, tinha algo aqui atrás de mim. Estralou aqui atrás, pessoal. Cara, estralou algo aqui atrás, ó. Estralou algo aqui atrás, eu tenho certeza que pegou o fitec. Cara, você é louco, cara. Quero mostrar pra vocês aqui, deixa eu diminuir aqui. Deixa eu ver aqui, acho que essa lanterna dá. E como é que tá ficando aqui, pessoal? Calma lá. Acredito que dê pra mostrar aqui sim, aí, ó. De perto, assim, ó. É um vestido antigo, se não me engano. E já está aqui há um bom tempo atrás. Sem dúvida o lugar aqui é obscuro. Cara, cara, eu escutei algo aqui, ó. Você é louco? Bem aqui, ó. Ai, minha nossa. Olha isso. E a altura desse mato aqui, pessoal. Ai, minha nossa. Eu peço licença aqui, novamente, pra estar entrando no local. Existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Opa, 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 olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, impressionante, cara. Olha isso. Opa, 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 opa. Opa, opa. Olha lá, olha lá, olha lá, cara. Dá uma olhada. Cara, cê é louco. Cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Oi. Cara, que sentimento forte. Cês viram lá? Cês viram lá a forma que abriu aqui também? Ai, cara, isso é de arrepiar, pessoal. Olha aqui o enrugado, ó. Enrugado por estar entrando em comunicação aqui com o Quinhado. Eu sei que vós tais aqui me ouvindo. Eu sei que já sentiu minha presença desde a hora que eu cheguei aqui nesse local. Mas o porquê da vossa presença aqui... Eu vou estar fazendo o seguinte aqui, pessoal. Eu vou estar colocando aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá ficando pra vocês. Eu vou estar colocando essa câmera aqui, ok? Mais. E essa lanterna aqui, certo? Eu acredito que cês tão me vendo. E eu peço licença aqui desse lugar. Olha isso, ó. Dá pra escutar, hein? Tá rangindo aqui, ó. Tá rangindo. Eu peço licença aqui desse local. Ó. 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 Amém. Amém. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares cantos como esse. Entra em comunicação comigo aqui o que há no local. Cara, olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Estou ligando o aparelho aqui. O que? Estou ligando o aparelho aqui. Estou ligando o aparelho aqui. Estou ligando o aparelho aqui. É impressionante, não é, pessoal? O que acontece aqui no local. Estou desligando aqui o aparelho. Tentar acender esse pouco lanterna que tem aqui de testa para ajudar. Tentar acender. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Escuta, 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 escuta Escuta Cara, olha isso Olha isso, olha isso Cara, você é louco Cê é louco? Cara, impressionante, pessoal Impressionante aqui, ó Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Até a próxima Mais um Memória Sobrenatural Música 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 Saturismo e bruxaria Música 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 Obrigado.